E salve galera, dá pra suave aqui pra vocês, mais um vídeo e bom galera, assiste no canal Week 2 do nosso Monday Night Raw, penúltima antes do SummerSlam, então já vai deixando seu like, vai se inscrever no canal, já vai dar aquela voadora, um like pra fortalecer aqui, é barata? Bom galera, então começando o nosso Monday Night Raw, e aí vem, a primeira combatente desse Fatal 5 Women, o primeiro da história do Monday Night Raw, Maya Jax, bem meu irmão aí, deve estar assistindo esse combate pra saber qual dessas mulheres irá enfrentá-la pelo título na semana que vem, e por que na semana que vem ainda não tem preview? Seguinte, porque eu tenho uma surpresa para semana que vem, que eu disse Vince McMahon que vem, mas eu errei. O Triple 8, CEO da WWE, quer dar um recado referente ao título feminino da WWE, os títulos femininos que vem, e aí vem, e aí vem, e aí vem, a torcida vai ao delírio com o retorno dela, Sobrinha do The Bret Hitman Hart, Netty by Nature, Natalia. E aí vem uma lutadora que está estreando nesse Monday Night Raw, no caso, ela já estava no jogo, mas eu decidi usar agora, membro do The Riot Squad, Ruby Riott, e aí vem o Ruby Riott aí, fazendo a sua estreia no Monday Night Raw, novos rostos, inclusive na NXT, no último vídeo, novos rostos aí aparecendo na WWE, então vamos que vamos, vamos ver esses novos talentos aí desse bagulho, e aí vem a The Boss, the former Raw Women's Champion, the former NXT Women's Champion, Sasha Banks. Vamos, vamos que vamos então, Fatal 5 Women, e aí, e aí, o que você vai querer, Ruby Riott ali só caminhando no ringue, como eliminação, ela já dá aquele pulinho pro lado de fora, e vamos segurar aqui, né, esperar essas quatro se matarem aí no ringue, né, aquela velha estratégia, eu vou pegar aqui já o bagulho, hein, nossa, já deu na Natalia ali, velho, Toma na Nick James, nossa, deu na Natalia sem piedade, e aí o Ruby Riott, e vai pra cima, face posture, e ela vai pra cima aí, mostrando talento, leg drop, joga pra lá o Ruby Riott, tentou aí o golpe, nada feito, Power Slam, Knack Breaker by Mick James, e já caiu pra fora, hein, rapaz do céu, rapaz, eu também vou uma pancada de cabeça, e olha a Nia Jax ali, vai quebrando ali o pescoço da Sasha Banks, e aí a Natalia. Oh, filha da mãe, você foi errar o bagulho, ela vai atrás da Mick James, ela vai atrás da Mick James, tesoura da Corolla, tá com o pé na corda, o Jesus viu, oh, e o que pega, pega ela, pega ela, isso, fazendo esqueminha ali na perna, flap Jack by Mick James, filha da mãe, chutando ali a Ruby Riott, tentou, opa, a Natalia acabou salvando ali a Ruby Riott, só que ela não quer saber, vai pra cima, acertou as duas. Ela vai dar uma, sai, 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 deu merda, Knack Breaker, enrola pra fora de novo. Por enquanto ali a Sasha Banks com a Nia Jax ali, combate bruto lá fora, combate bruto. Tesouro ali da Mick James. Rubber Wyatt ali sobe observando, as quatro no ringue de novo, a Naya Jackson nas pauladas, nossa senhora, que que é isso moleque, ih, submissão, submissão Rubber Wyatt vai pra cima dos joelhos, a única que dá pra bater nesse bagulho, nossa, nossa deu nas costas a Sasha Banks ali mano, e ela vai pro pin em cima dela, ela vai pro pin, vai juiz Uh, e o kick out by Naya Jackson, Sasha Banks ali caiu porque levou uma paulada, vai pro roll up, tem força pra fazer, um, dois, kick out by Naya Jackson Uh, dois, e o kick out by Rubber Wyatt, two and a half Caraca velho, eita, neck breaker E a Natália, alá Natália, olha Natália, a força da Natália moleque Só ver um negocinho aqui ó, Rubber Wyatt Ah, esse aqui é no, no corner, o bagulho dela é no corner ali mano Vem cá Cuidado com a, cuidado com o bicho, cuidado com o bicho Até você focar na Sasha Banks, filha, eu não vou lá fora Stunner E ela vai pra cima, hein E a Natália vem pra cima, hein Filha da mãe Opa, reverti, palhaça Ih, as duas vêm pra cima Stunner na Natália Safada Oh, reverti que eu vi, hein Revertido Germany suplex Dá pra ver nada, cara, parecem umas formigas Sai É o finisher nela, a Indy Gear Indy Gear Natália, neck breaker Germany suplex em cima da anime Cadê a Nia Jax Ih, a Nia Jax está com o Fischer, nem a pau, velho Nem a pau que eu pego ela, nem a pau Ih, pior que vai vir as duas, mano Pior que vai vir as duas, mano, eu vou ter que ir pra cima Filha da mãe escapou Leg drop da Sasha Banks Ready boot Pegou por trás, neck breaker Ih, cuidado, cuidado Aê Aê, Natália subiu Um E o kick out by Mick James A Sasha Banks estava fazendo pin ali, mano Caraca, mini Kataguruma Que combate é esse, velho Fatal 5 women Vem Toma A River Riot ali está servindo de coringa pra acertar as minas, velho Paulada na Natália em cima da Nia Jax Todo mundo tirando a... É, agora a Sasha Banks tirando a River Que isso, power Bombe sensacional da Natália Eu ia falar todo mundo armado ali, menos eu Um Dois E o kick out by Nia Jax Olha, 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 olha Knack breaker Um Dois E três Primeira eliminada nesse bagulho Leg drop by Ruby Riott Pra pegar Sasha Banks Uh E o kick out Ih, a Nia Jax Ih, a Nia Jax Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Sai Não Power slam Leg drop by Nia Jax Caraca, velho Sai, sai, sai Ih, caiu pra fora a Ruby Riott Ih Mandou mais uma pra fora Olha E a Nia Jax Tá que nem o Brock Strowman Nesse bagulho Tá mandando todo mundo Porque a power slam Que isso, rapaz Amor Ruby Riott Amor Ruby Riott Come on Come on Ruby Deixa eu ver quem que sobrou ainda Ah, Ruby Riott Natalia Nia Jax E Sasha Banks Vou pegar Natalia Quero nem saber Vem 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 Tá botar pra fora Filha da Ah, safada Ah, safada Vem aqui Stunner 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 Uh You kick out Vai Natalia Escapa não Toma na cara Palhaça Ih, agora as quatro no ringue, velho Aí você me caga Aí você me caga, moleque Aí você me caga Girou É no corner mesmo, ó Ih Deu de cabeça Aí Easy Guilty Adoro Time Ih Que isso Triple Easy Guilty E ferrou Ai Ah Que isso, né Jax Que isso Ai De cabeça Sai Bala de canhão E ela vai dar uma de Yokozuna, viu Nossa Senhora Os peitos foram pro espaço agora, velho Foi pro espaço E olha lá Boa, né Jax Boa Naya Jax me salvou Não é nem É É Elimination Mas a Naya Jax fez a questão de me salvar Thanks I love you E a Natalia E a Natalia Fazendo pressão ali E a Natalia Just pergunta pra Naya Jax E a Naya Jax desistiu Desistiu A Naya Jax desistiu Pra Natalia Que isso Brasil Olha lá Natalia Power 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 Vem em cima da Da Sasha Banks Eu tô com o finisher também Oh yeah Esperar se acabar com ela Vai E aí Vem E aí Vem Here it comes Sharp shooter A Sasha Banks Escapou Scoops Sensacional Um Dois E o que que é Tem a Ruby Wright Só escondida ali Joelhada Só joelhada Provou que sabe voar A Ruby Wright ali Só de olho Suplex vertical Vai Sasha Banks Army drag Natalia Vai pros caras Sasha Banks Vem encher o saco Não se rodou na testa Ah Que breaker Em cima da raquete Em cima do taco de baseball Um Dois Uh Que que é Tchau Alarme falsa Alarme falsa E é lá E é lá E é lá Here it comes Errou Errou Sai fora Para de encher meu saco Rapá Pega ela Pega ela Pega ela Sasha Banks Ah Sasha Banks Mano Toma na cara Palhaço Vai atrás da Sasha Banks Aí rapá Agora já perdeu Era pra você ganhar É só finalizar Ih Facada nas costas O back statement Big statement Big statement Big statement Ficou vermelha a cabeça E deu submissão Voltou-lhe a Ruby Wright E tentou-lhe a marretada Mas dá feito Sobraram só as duas Ruby Wright E Sasha Banks Pegou ali a marretta Esperou voltar Lhe deu na Barriga da Sasha Banks Vai esperar hein Vai esperar hein Vai esperar hein Vai esperar Oh Easy get it We have a new level 1 contender For the Raw Women's Champion Ladies and gentlemen Ruby Riot Ember Moon Quer dizer É Ember Moon Contra Ruby Riot Valendo o título Feminino do Monday Night Raw Oh yeah Conseguimos um great take Então vamos pro próximo combate Se não me engano É o combate de duplas Entre Tim Bellator e John Cena Versus Batista E Goldberg Vai ser pancadaria Então vambora Bom galera Mais um combate Agora combate de duplas No Monday Night Raw E aí véi O atual campeão Peso pesado Da WWE Na verdade O novo campeão Peso pesado Da WWE Derrotou The Rock E Finn Bellator No Monday Night Raw Com a tire nova The World Champion Ladies and gentlemen John Cena Na verdade Eu só mudei as cores Mas beleza Deixe nos comentários aí Galera Uma opinião De alguma tire nova E tal Pro John Cena Beleza Essa aí eu só Dei uma Dei uma mudada Nas cores Beleza Nada fora do padrão John Cena Por ser Summer Slam Eu posso mudar As cores Da Fire De novo Mas de buenas Vamos aqui Vamos então E aí véi The former World Champion Já foi confirmado Que esses dois Irão se enfrentar No Summer Slam E aí véi The Demon The Demon King Fan Valor The former NXT Champion The first ever Universal Champion The former World Heavyweight Champion Título peso pesado Que já passou Nas mãos De Edge John Cena The Rock Finn Balor O próprio E depois O John Cena Recuperou E aí Vem o primeiro monstro Que essa dupla Que irá se enfrentar Daqui uma semana No Summer Slam Vai em frente The former World Heavyweight Champion The former WWE Champion The former Royal Rumble Winner The Animal Batista O Drax Do Guardiões Da Galáxia Moleque E aí vem outro monstro Prepara que aí vem outro Torcida vai ao delírio Com a estreia Não A estreia dele no Raw É A estreia e ring dele no Raw Na verdade Reestreia Mas tudo bem E aí vem The Icon Tá com a tarde Tá com a tarde 2004 Se não me engano Da W Ah WWE já O monstro Gol Gol No Monstros no ringue Moleque doido Monstros no ringue Moleque doido Que o John Cena Vai encarar o Finn Bellor No Summer Slam A gente já sabe Mas Eu não duvido nada Que Uma vitória Da dupla do Batista Com o Goldberg Os colocam na fila Em posições altas Na fila Pelo título Peso pesado Golberg também É ex-campeão Na WCW Ex-campeão Peso pesado Da WWE Isso é louco Já bateu nomes Como The Rock Brock Lesnar Tripolete Então O bagulho é russo O bagulho é russo Então vamos lá E o John Cena Precisa ficar de olho também No CM Punk Venceu o Money The Bank Vai de boa Focar suas atenções Entre Enfrentar Batista e Goldberg Batista é um ex Ajudante de John Cena Eles já foram dupla Batista e John Cena Bem antes do Batista Enfrentar o John Cena Pelo título mundial Da WWE Depois teve quebra de pescoço E aí só em E aí o John Cena Perdeu o título No Summer Slam De 2008 Pro Batista E aí Teve quebrou o pescoço E aí só foi voltar No Wrestlemania 26 Aí os dois se enfrentaram Pelo título E aí o John Cena Conseguiu vencer o The Animal Batista vai pra cima do Cena Reverteu O bloqueio de ombro E o Finn Balor Só nos aplausos Só nos aplausos Moleque E aí o John Cena Joga pra lá Lá vai de um ceno Abraço Que ferro em cima Do The Animal O vencedor Vamos embora Vamos embora Virada Vitória, e o Goldberg não esquece, o Goldberg não esquece, mas aí o Cena já sabe o que tem que fazer pra bater o Goldberg, e ele for pra cima, pra cima no monstro, paulada do Goldberg, filha da mãe, sai daqui, palhaço, ai ai, ah, too fast, velho, você tá de sacanagem, Ah, aperteu o botão na hora errada, por enquanto ali John Cena, sofrada, tava sofrendo as duras penas de Batista, agora vem o Goldberg, ah, Brasil, os caras tão fazendo o mesmo golpe aí, Ah, safada, aqui não, o louco que fez o Cena, que que fez o John Cena, agora ele vai pra cima, agora não quer mais saber, vai pra cima, chamou o Finn Balor, chamou o Finn Balor, The Demon and the Icon, joga lá lá, uau, The Jack Hammer against the Cooler God, fez, bastard, é velocidade, moleque, é velocidade do The Demon, é velocidade do moleque, lá vem o Finn Balor em cima dele, oh yeah, uu, dois e o que que é, filha da mãe escapou, opa, ah, eu apertei pra reverter, velho, ah, jogo bugado, velho, que inferno, Eu apertei pra reverter o bagulho e não reverte, mano, e ó lá, ah lá, apertei de novo, é no time, mano, af, é jogo foda, ah lá, ó, 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 apertei de novo, palhaço, toma, jogo buga, maluco, toma, Flood Sunday, oh yeah, troca o Gobert, tá com o Signature, velho, mas de boa, guardar esse finisher pra casa, pra casa eu precisar, filha da mãe, ah, ô, louco, que isso, Power Slam, opa, toma, vai fazer o tag aqui não, rapaz, vai fazer o tag aqui não, joga lá, passando vazio, Leapfrog, Slam em cima dele, Filho da mãe, tem que tá com o dedo engatilhado aqui, velho, tem que tá com o dedo engatilhado se eu quiser ganhar esse combate, toma, De um lado pro outro, tropique aqui na orelha dele, moleque, ih, ele vai me pegar no spear, velho, ele pode me pegar no spear, então tem que tomar cuidado, Toma, 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 olha aqui, filha da mãe, chamar o Sina, vai chamar o coisa ou não vai chamar, alô, caramba, joga lá, Braçada do Sina, isso, Sina, vamos lá, you can't see me, joga lá, limpa o ombro, ah, que verdade, ah, calchar foi em cima dele, Filho da, dedão engatilhado aqui, moleque, Oh, que o cara é bom, oh, que o cara é bom, oh, que o cara é bom, oh, que o cara é bom de finish, de reverter, hein, Filho da mãe, o cara é bom, hein, o cara é bom, joga lá, op, olé, toma, seu palhaço, seu palhaço, vai entrar no combate aqui também não, Joga pra lá, mentir, voltou, toma aqui, Filha da mãe, o cara, o cara é fruto demais, cara, op, ah, não erra, não, Power, back suplex ali, mano, Ih, rapaz, ih, olha lá, let's go back, filho da, voltei revertendo, filho da mãe, ih, Olha lá, filha, talvez eu come back, valeu, jogo, valeu, viu, internet lixo, o cara conseguiu me aplicar o come back, velho, Não, sai, nossa, pra acabar com esse bicho é fogo, oh, palhaço, de novo, Ah, meu Deus do céu, é fogo, sai, safada, Ih, tá, tá osso aqui o bagulho, a internet tá prejudicando, powerbomb ali do Goldberg, ih, Palhaço, seu palhaço, vem aqui, palhaço, ei, vai John Cena, Ih, não erreteu, o jogo bugou ali no bagulho, não erreteu, ah, seu palhaço, Um, dois, de novo, essa praga desse Batista, lixo, agora é a hora do Sina, agora é a hora do Super Sina, Do outro lado sua anta, bloqueio de ombro, outro bloqueio de ombro, vem, O lé, powerbomb, vai, 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 sem, sem pausa, sem pausa, vai, You can't see me, joga lá, limpão, abriu, op, bomba na cara, Sai daqui, palhaço, vai, 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 ei, ai, a gente tem atitude na cara do Batista, E agora o... We are Heavyweight Champion wins! Vitória de Finn Balor! É a World Heavyweight Champion! Contra tudo e contra todos, Joe... Irã! Internet lixo do caramba, velho! Nem isso conseguiu fazer com que eu perdesse o combate. Só lixo! 3 EEs! Finn Balor ali ficou dura as pernas, mas tudo bem! Vitória do World Heavyweight Champion! John Cena e The Demon King Finn Balor! E... Daqui duas semanas, na verdade daqui uma semana eles vão se enfrentar no Summerslam! John Cena contra Finn Balor pelo título mundial peso pesado no Summerslam! E agora nós temos o nosso main event! CM Punk, Kevin Owens e o Jeff Hardy! Eu ia me esquecendo! CM Punk vs Jeff Hardy vs Kevin Owens! Pra fechar o nosso Monday Night Raw! Espero que essa internet não caia, pelo amor de Deus! Então, ok vamos! Que Deus abençoe a luta livre! Bom galera, agora é hora do Main Event do Monday Night Raw! E aí vem! The best in the bank! The best in the bank! And the best in the world! CM Punk! Ele venceu Money in the Bank later night! Retornando para a WWE! Tem um contrato para desafiar o título campeão da WWE a qualquer hora e a qualquer lugar! O John Cena já lutou e ganhou o combate junto com Finn Balor! Então vamos ver quando que ele vai fazer esse cashing! Coloca aí nos comentários quando vocês acham que o CM Punk vai fazer o cashing em cima do Cena! E aí, ou em cima do futuro campeão peso pesado, né? Lembrando que o Cena vai enfrentar o Balor no SummerSlam! E aí vem o gordinho Kevin Owens! No caso aí ele não veio com o título norte-americano, né? Porque no Money in the Bank foi 2x2 o Shinsuke! O Shinsuke conseguiu o empate no finalzinho! Graças a cagada que o Kevin Owens fez! E vamos ver o que vai se decidir aí para a semana que vem! O gerente-gerais da WWE sobre o título dos Estados Unidos que está com o Shinsuke Nakamura, hein? Também vocês podem colocar nos comentários aí, galera! O que vocês querem e vocês acham? Qual o caminho para o título dos Estados Unidos? E aí vem! The former Raw Tag Team Champion! The former World Champion! The former Intercontinental Champion! The former United States Champion! The former WWE Champion! The Grand Slam Champion! About to grace the WWE Universe with his presence! The Charismatic Enigma! Jeff Hardy! Jeff Hardy! Jeff Hardy vindo em direção ao ringue, moleque doido! O antigo rival do CM Punk, hein? Já duelaram pelo título peso pesado! Ex-rival também do Batista! Estiveram em uma Feld! Mas de boa! Vamos lá! Vamos que vamos aí! Combate triplo! Face Buster em cima! Yeah! Vai pra cima do Punk, hein? E o Jeff Hardy vai pra cima! Já foi pra cima do Owens! Vai pra cima do CM Punk! Red Bull! E o Owens só quer saber de fazer taunt nesse negócio! Só quer saber de fazer taunt! O Jeff Hardy vai pra cima! Tomando as costas do Kevin Owens! O Kevin Owens gordinho! Atrapalhando! Sai fora! E olha lá o Punk! Neckbreaker em cima dele! E o CM Punk vai pra cima do Kevin Owens! E o Flapjack! Não, não, não! Não, não! Jogo bugado, caramba! Dá nas costas dele! Dá nas costas dele! Palhaço! Vamos pegar o Punk aqui, ó! Meu antigo rival CM Punk versus Jeff Hardy! Filho da... Flapjack em cima dele! Ih, rapaz, caiu pra fora do I! Cê tá de sacanagem! Cê tá de sacanagem, o Jeff Hardy! Olha o Punk, hein! Olha o Punk! Joga lá! Ih! Filho da... Ah, reverteu, palhaço! Vem aqui! Vem aqui, moleque! Vem aqui, moleque! Mas só sabe fazer esse golpe também! Tá parecendo o Cena que tem uns bagulhos movie lá, mano! Sai, gordinho! Não atrapalha! Ih! Eita! Nóis, hein! Eita, nós estalaram ali o Call of Duty! Como assim, mano? Nem! Olha a ajoelhada em cima do Jeff Hardy! Vem aqui fora! Ô homem! Ele veio! Toma! Jeff Hardy ali vai pra cima do Punk! Esqueceu o Kevin Owens! Toma! Toma! Filho da... Olha! Que safado! Que safado! Lá vai Punk! Powerbomb do Kevin Owens! Uh! E o Punk Kick, ó! Come on, Hardy! Come on, Hardy! Virou o foco do bagulho aqui, ó! Toma! Vai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Vai! Deixa eu fazer aqui o bagulho! É pro cabaco de gordinho! Dois! Chopper! Dois! Chopper! Agora é hora! Um! Ai! O que é menor? O que que é? E agora é hora do Punk, hein? Agora é hora do Punk, hein? Ai! De novo! O Kagebut da WWE! Vem cá! Oh! Powerbomb! Já vai! Já vai, moleque! Já vai! Filho da mãe! Ah! Toma! 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 O Punk rolou pra fora, hein? Ah não! O Punk rolou pra fora, não! Swanton! Toma! Aproveita que o Punk tá deitado! Quer dizer, tá em pé! Vou morrer! Um! Dois! Uh! O que é? Quase vitória do Jeff Hardy! Quase vitória do Jeff Hardy! Sai! Filho da! Sai daqui! Que fazer tão de caramba! Sai fora! Bota os dois pra fora, Jeff Hardy! Que que vai fazer em cima do Punk! Tá bonito, tá? Lutando o pino do pino, Jeff Hardy! Dois! Chopper! Sai! Ilhada! Tá! Ah não! Não! E ele vai tentar fazer o bagulho lá! Ai! E pior que esses dois estão conseguindo a turny, velho! Cê tá de sacanagem! Cê tá de sacanagem! Ih! 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 O Kevin North vai atrapalhar! Ih! Ih! Olha o Punk! Nossa! Atomic Drop! Atomic Drop! Ih! O Kevin North pulou pra fora! Palhaço! Kick Out! Toma no Hardy! Toma no Hardy! Filho da! Ele não tá com signatória! É! Ele tá com signatória ainda, velho! Ah lá, velho! O cara tentou a ponte ali, mano! Qual é? Qual é? Qual é? Owens! Kick Out by Jeff Hardy! Kick Out by Jeff Hardy! Kick Out by Hardy! Filho da! Ih! O Kevin North só fazendo o tato de novo com o menino do combate! Socorro! Deixou-se salvar essa! Quer nem saber! Salvou ali o Kevin North! Vai o Punk! Ih! Vai o Punk! Come on Hardy! Vai o Punk! Go! To sleep! O Jeff Hardy morreu! E o Jeff Hardy morreu! O Jeff Hardy morreu! Uh! Dois! E o Kevin North survive! With the DTS! Ih! Come on Hardy! Get up! Ih! Deixa ele fazer! Deixa ele fazer! Olha a estratégia! Toma! Toma! Uolé! Toma! Nossa! Face Buster! Vem cá! Ah! Olha a estratégia! Olha a estratégia! Quero ver se vai dar certo! Son! Tom bom! Vai! 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 Dois! Seu Punk kick out! Filho da pãe! Ah não! Ah não! Ah não! Ih! Anaconda vai! Anaconda vai! Ih! Sai! 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 Não! Não! Não!!!! Não! Seu Punk has won the triple well! Mano eu não consigo usar esse novo modo de submissão, que merda! Filha da mãe, eu preciso... eu vou voltar pro padrão mesmo quero nem saber! Só tem Bomb, DTS Só não teve Power Bomb Mas de resto teve tudo Vitória de CM Punk Terceira vitória seguida nesse bagulho Ganhou o Money in the Bank Bateu o Triple H E bateu agora o Kevin Owens E o Jeff Hardy No Triple Trenome, evento do Raw Oh yeah The best in a bank Is a three victorias Sangrando Mas de boa Eu vou encerrar o Raw por aqui galera Só bem que é o nome do canal e o Jeff Hardy Playgrind e sua companhia No Monday Night Raw Valeu, até a próxima na WWE E coloquem nos comentários Quando vocês acham que o CM Punk vai fazer o cash Em cima de John Cena Manda aí Então é isso, valeu, falou e foi Tchau E aí E aí E aí Tchau.